Oi gente! É final de ano, a gente tá aqui rodeado de amigos e a gente resolveu, quer dizer, a gente resolveu não, a gente quer desejar um monte de coisas boas pra vocês. Então, cada um vai se apresentar, vai falar seu nome e vai desejar, sei lá, o que eles quiserem pra vocês. E eu, Margarete, espero que vocês tenham um 2016 recheado de coisas boas, de muitas realizações. Sejam otimistas, pensem sempre o melhor, pensem no próximo, que eu tenho certeza que o 2016 vai ser muito, muito, muito bom pra vocês. Pessoal, pra todos os amigos, o meu desejo é pra todas as pessoas de bom coração, que tenham um ano repleto de sucesso, amor, saúde. Eu sou a Vera Kramer, do Além da Rua Ateliê. Gente, se inscrevam no meu canal, por favor. Ela sempre pede. Gente, tava fazendo parte dos crimes. Eu desejo um feliz ano novo, que 2016 seja bem melhor que 2015, com muitas realizações, muito sucesso, muito amor, saúde e paz pra todos nós. Meu nome é Guilherme, eu tô desejando um feliz ano novo, feliz 2016, que todos sejam felizes neste ano. Meu nome é Gustavo, e eu tô desejando paz, amor e muita saúde pra todos vocês. Meu nome é Elton, desejo pra todos vocês um ótimo 2016, com muita saúde e muito dinheiro no bolso. Meu nome é Gabrieli, e eu desejo a vocês muito amor, paz e que vocês tenham um feliz ano novo. Meu nome é Fátima, eu sou da Gamela Presentes, estamos aqui todos reunidos, numa grande família, representando a nossa família, e a gente quer desejar tudo de bom e maravilhoso pra vocês. Feliz 2016! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí